Muito bem, valeu pelas informações. Mais alguma coisa com o DeLazer, E.T.? É, eu quero falar com o câmera dele, que é o meu brother. Não, não, tchau. Valeu, DeLazer. Seguinte, E.T., você lembra desse jogo aqui, ó? Vou colocar aqui no plasma pra gente. 3 a 0 do Atlético em cima do Boca Juniors. Passou o carro, né? Hã? O Atlético passou o carro no Boca. É, isso aí. Esse jogo fez um ano nessa semana. 3 a 0 em cima do Boca. E esse cara, né, Marco Rubem, foi quem fez os gols? Eu gosto. E aí, gente, né? Todo mundo na saudade, tem Atlético no Vilva do Marco Rubem ainda, e o E.T. também. É, gostava dele, cara. Gostava dele, cara. O E.T. gostava tanto dele que preparou o quê? Uma paródia pra gente, né, E.T.? Você também gostava daquela hora? Claro que gostava. O cara era fértil. Mostra logo essa bagaça aí. Ô, Guilherme. Último dia foi quarta. Ainda há sete na arena. Mas tô saindo na boa, não tenho problema. Não é por bebebeira e nem por salário. Mas é que eu quero voltar a jogar no rosário. Ainda hoje eu deixo a cidade da Argentina. Já sinto o perfume. Mais que fazer pra despachar a bagagem. Bagagem de mão tem que ter. Contra o perfume. Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... Aqui no Brasil está cheio de jogador argentino Estão indo embora o Bruno e o Cirino Não quer dizer que eu esteja jogando a toalha Tá tudo certo, eu já conversei com o Petralha Ainda hoje eu deixo a cidade Da Argentina já sinto o perfume Mas que fazer pra despachar a bagagem Bagagem de mão tem que ter pouco volume Ainda hoje eu deixo a cidade Que tá em home office, deve estar uns prantos nesse momento O Darin tá alugando aí o liçone dizendo que tá em home office Dorme o dia inteiro, vagabundo Não, dorme não, ele tá fazendo um excelente trabalho Dorme o dia inteiro naquela traia Ó lá, ó lá, ó o Darin, ó Darin tá em home office